Ela conquista no samba, viaja no reggae Seduz no funk, curte lombra no rap Ela sorriu pra mim, gostou dos peixinhos Jogou cabelo pro meu lado pra dizer que tá afim Oh, diz que me love, hoje depois das seis Marquei com elas nove, ela postou no Face Que a vida é muito curta e não tem tempo pra perder Salto 15, saia curta, head tag pro rolê Oh, que dona essa que não tem tempo ruim Que castiga as recalcadas, só vindo no Instagram Moleca doida mesmo, tá com tu pra toda hora Curtir cada segundo sem se preocupar com a hora Partiu pro sal, pintar com a tinga, pistão sul Globeleza de chapinhos, pagodeiro, arriou Caiu pro reggae no Guará e os Bob e Malha apaixonou Não fez dread no cabelo, mas a noite fumaçou E o tempo passa tão rápido na noite É chocolate e flores, sedução mil amores É já chorou de amor e agora só quer ser feliz Retrato, agir na coxa e pisse no nariz Mas que dona é essa que não tem tempo ruim Que troca ideia do que for e bebe o que tiver na mesa Aproveita a luz da lua pra estourar champanhe E usa o sal de refletor pra iluminar sua beleza Mas que dona é essa que não tem tempo ruim Que troca ideia do que for e bebe o que tiver na mesa Aproveita a luz da lua pra estourar champanhe E usa o sal de refletor Ela conquista no samba, viaja no reggae Seduz no funk, curte lombra no rap Ela sorriu pra mim, gostou dos peixinhos Jogou cabelo pro meu lado pra dizer que tá afim Diz que me love, hoje depois das seis Marquei com elas nove, ela apostou no fez Que a vida é muito curta e não tem tempo pra perder Salta 15, saia curta, head tag pro rolê Diz que me love, hoje depois das seis Marquei com elas nove, ela apostou no fez Que a vida é muito curta e não tem tempo pra perder Salta 15, saia curta, head tag pro rolê Mas que dona é essa que não tem tempo ruim Que troca ideia do que for e bebe o que tiver na mesa Aproveita a luz da lua pra estourar champanhe E usa o sal de refletor pra iluminar sua beleza Que dona é essa que não tem tempo ruim Que troca ideia do que for e bebe o que tiver na mesa Aproveita a luz da lua pra estourar champanhe E usa o sal de refletor E aí JC, mano, você não tá bem, mano? O que tá acontecendo? É, mano, hoje eu não tô legal Mano, você tá ligado, você pode contar comigo, né? Fala aí, mano, o que tá acontecendo, mano? Fala aí, escuta aí Me lembro de quando eu era criança Muito criticado na minha infância Moleque pobre queria ser rico e quis se acabava na dança Mamãe que costumava dizer Menininho só pensa em vencer O tempo não para, aqui nessa casa tem que ralar pra comer Trabalhava o meu período Puxando madeira com o pai Fazia entrega pensando na escola e fugia do trabalho, rapaz Desculpa pai, sem ressentimento Mas tudo que eu queria era mudar esse momento Mamãe dizia Eu vim ver se estude Mas o que eu queria era bola de gude Joga bola de gude Pô, mano, caramba, passou por tudo isso Pode crer Mano, você nunca ficou meio chateado com seus pais, não? Não, 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 escuta aí Eu até entendo A vida nunca foi fácil assim Nem pro meu pai, nem pra minha mãe Nem muito menos pra mim Se fosse hoje Do lado de lá Já tinha uns ligando no conselho tutelar Trabalho, mano Nunca foi crime Eduque o seu filho Antes que o mundo ensine Difícil sim Nessa geração Onde se tem um filho Não se pode dar educação É, mano, visão Visão É, não dá pra educar o filho como antes, né, mano? Pode crer Mas e aí, véi? Fala aí, como foi quando você saiu da sua casa? Conta aí um pouquinho Acordava 5 da manhã Era 20km na pista Colocava uma bota Vestia uma farda E me transformava em frentista Com os motorista Vim me esculachar E minha mente sonhando Estar em outro lugar E ainda escuto da boca dos bicos Que tudo que eu tenho é sorte A casa que tenho é sorte O carro do ano é sorte Nunca foi sorte, mano Sempre foi Deus Que me deu força Para conquistar os meus E aí, mano Viu que você ficou meio nervosinho Se quiser, né, pode parar, mano E aí? Não, mano, relaxa Escuta aí, escuta aí Pode crer, mano Fala aí E ainda hoje ralo Todos os dias E trabalho, trabalho Oito horas por dia Talvez você Esteja impressionado Mas hoje é Com ar condicionado Hoje com quase Trinta anos de idade Sei que não é muito Mas fiz minha faculdade Contabilidade Minha verdade É mais um sonho Que virou realidade E ainda tenho Muitos sonhos a realizar Como aquele som Que um dia vou viralizar Racistas Morena, bela Nada mal Mas pode ser Acom o tema Foi legal Que tem a linda missão De ensinar Que ainda Sem motivos Ter motivos Pra ajudar Pode meditar É pra me escutar Pesquisa lá no Google Que você vai encontrar É bom demais Poder acordar Saber que ainda existe Humanos com quem posso contar Humanos com quem posso contar Que ainda sem motivos Pra ajudar E tendo mil motivos Pra te ignorar E se vangloriar E se vangloriar E se vangloriar Se vantar Ou seja, os Herbal Os